Uma operação da Polícia Civil no Vale do Aço pôs um fim à ação de criminosos que, na internet, extorquia meninas. Tudo começava com conversas nas redes sociais até que eles conseguiam a confiança das vítimas. Na sequência, os abusadores exigiam fotos íntimas e as ameaçavam se não fizessem o que eles queriam. A operação recebeu o nome de Logoff. O termo faz alusão à desconexão virtual. Dois homens foram presos suspeitos de armazenar arquivos de pornografia infantil. De acordo com a polícia, pelo menos cinco vítimas foram identificadas. Eram meninas com idades entre 12 e 15 anos. Essas vítimas eram todas localizadas a partir das redes sociais, da internet. Elas tinham um padrão, geralmente jovens, entre 12 e 15 e 16 anos. Esses autores passavam a procurar um contato via rede social com elas para fazer um levantamento de vida delas. Para conhecer quem eram a família, amigos, ciclos de escola, família. E logo que essas vítimas eram feitas, esse levantamento sobre a vida dessas vítimas, eles começavam um contato diretamente com elas, dizendo que eles possuíam arquivos com fotos e vídeos íntimos delas. E dizendo que eles teriam sido contratados para fazer a divulgação, a exposição dessas vítimas. Mas, para que isso não acontecesse, eles solicitavam que as vítimas passassem a enviar para eles vídeos e fotos. E aí começava o processo dessa extorsão. Segundo as investigações, as vítimas eram encontradas em salas de jogos, bate-papo e nas redes sociais. Depois, essas vítimas eram levadas para uma sala de conversa privativa. E era ali que tudo acontecia. Os suspeitos pediam fotos e vídeos das adolescentes e depois faziam uma espécie de contagem regressiva. Elas tinham apenas 10 segundos para enviar o conteúdo aos criminosos. Caso contrário, os materiais seriam divulgados na internet. Então, é importante dizer, ele começa a contar de 10 a 0, forçando aquela vítima a temer aquele ato dele. E então, forneceu o que ele está pedindo. As investigações tiveram início depois que supostas vítimas apareceram nos estados de São Paulo e no Paraná, e ainda em Belo Horizonte. As apurações indicavam que os criminosos atuavam da cidade de Timóteo, no Vale do Aço, cerca de 200 quilômetros da capital mineira. Olha, nos últimos meses, a delegacia de polícia de Timóteo recebeu algumas cartas precatórias, oriundas do estado de São Paulo, do Paraná e até mesmo na cidade de Belo Horizonte, da capital mineira, noticiando a existência de vítimas de exploração sexual mediante a internet. E que, aparentemente, essas explorações estariam sendo feitas a partir de Timóteo. Diante disso, identificando um padrão de comportamento, nós instauramos o inquérito, passamos a investigar o caso, tendo-se identificado, por exemplo, IPs, linhas de terminais telefônicos registrados em endereços de Timóteo. Diante disso, com uma ação muito organizada dos policiais civis de Timóteo, juntamente com a delegacia de Coronel Fabriciano, além das vítimas, que já tínhamos conhecimento, foram descobertas outras duas vítimas em Coronel Fabriciano. Essas vítimas foram ouvidas, a delegacia de mulheres de Fabriciano instaurou um novo inquérito, essas vítimas foram ouvidas, confirmaram esse padrão de ação e, diante do material probatório preliminar que nós conquistamos, em Timóteo houve a representação por dois mandados de busca para o endereço desses alvos. Em Fabriciano, da mesma forma, foi feita também a representação pelos mandados de prisão dessas duas pessoas. E, na data de hoje, a Polícia Civil estartou a operação denominada Logoff, que é desconexão, uma vez que esses crimes estavam sendo praticados mediante o uso da internet, e cumprindo esses dois mandados de busca e esses dois mandados de prisão, foram efetivamente presos os dois alvos. Segundo a delegada de Polícia Civil, uma das vítimas chegou a publicar na internet o que estaria sofrendo nas mãos dos criminosos. Ela se vê numa situação tão terrível, porque hoje em dia a gente sabe que o meio social desses adolescentes é a rede social. Então, tudo para ela, tudo para esses adolescentes é a imagem que ela transparece ali naquele meio. Então, ela se vê numa posição de que o seu corpo vai ser exposto ali para outros amigos, outros, até parentes, aquilo para ela é o fim. Ela mesma, a gente pegou vários prints de conversas onde as vítimas falam, você está acabando comigo. Então, é um desespero muito grande, a gente entende o desespero delas e realmente, e esses autores conseguiam perceber esse desespero e aí que provocavam mais ainda o ato de solicitar aquelas imagens. Com os suspeitos foram apreendidos aparelhos eletrônicos e celulares, onde os conteúdos eram armazenados. Eles podem responder pelos crimes de extorsão, estupro, produção e armazenamento de conteúdo infantil. Quando a gente fala em prevenção, é a melhor opção que nós temos. E vale o alerta aos pais para que monitorem o que os seus filhos estão fazendo na internet, que monitorem as relações que os seus filhos têm mantido, sobretudo nas redes sociais, porque existem boas pessoas na internet, mas os criminosos estão lá à procura de vítimas. E quando as famílias estão descontextualizadas deste ambiente que as crianças e que os jovens, os adolescentes estão convivendo, esses crianças estão sendo vítimas. E as famílias é que estão possibilitando que os criminosos entrem nas suas casas, porque os pais é que fornecem os celulares para os adolescentes, os pais é que fornecem a internet para que ele possa acessar essas redes sociais. Então, a família precisa entrar nessa luta, porque nós estamos vendo um acontecer hoje no Vale do Aço. E hoje nós estamos aqui, certamente, desconfigurando o maior caso de exploração sexual do Vale do Aço. E esses fatos aconteceram dentro da casa das famílias. Então, é preciso toda a atenção. Prevenção é sempre a melhor opção. Prevenção é sempre a melhor opção.